Música Presidente da Câmara promete colocar a reforma da Previdência em pauta na semana que vem, desde que haja os votos necessários para aprovação. Mas vice-líder do governo diz que ainda precisa garantir a adesão de mais 40 ou 50 deputados para que a reforma seja aprovada. E esta edição destaca também. Deputados debatem a experiência pioneira de Santa Catarina, onde a produção online de termos circunstanciados pela PM tem agilizado o atendimento ao cidadão. Criada há 23 anos por servidores da Câmara, a ONG Comitê da Ação e da Cidadania recebe doações até o dia 15 de dezembro. Música Boa noite em Brasília, 10 horas e 24 minutos. O Jornal da Câmara começa agora. O plenário aprovou a urgência de um projeto que trata dos lotéricos. A gente conversa com a repórter Dine Moraes, que tem as informações. Olá, Dine. Boa noite. Do que trata exatamente esse projeto? Boa noite, Jacene. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. Enfim, esse projeto ele reajusta o valor que a Caixa Econômica Federal repassa aos lotéricos para que essas loterias, essas lotéricas, perdão, essas lotéricas prestem serviços como correspondência bancária da Caixa. Para você ter uma ideia, esse projeto de lei ele estabelece que os valores repassados, principalmente o valor mínimo, ele praticamente dobre e também estabelece um reajuste anual desse valor. Os lotéricos alegam que o valor repassado pela Caixa mal cobre os valores que precisam ser pagos pelos estabelecimentos. Já a Caixa Econômica Federal alega que gasta cerca de 900 milhões de reais por ano com a manutenção da infraestrutura repassada às lotéricas para que eles prestem esses serviços. Bom, a urgência foi aprovada aqui no plenário essa noite. A urgência significa que esse projeto ele pode ser votado diretamente aqui no plenário a qualquer momento. Todos os parlamentares presentes e todos os partidos concordaram com a aprovação da urgência desse projeto. Vamos ouvir o que alguns parlamentares falaram. Há um grande perigo no interior de assalto aos bancos. Está sobrando apenas para uma categoria de gente valorosa e corajosa, que são os agentes lotéricos que operam pagamentos de bancos que não querem mais operar em pequenos negócios. O Banco do Brasil e Caixa Econômica, em vários municípios da Bahia, tem fechado as suas portas ou apresentado e indicado para fechamento, o que cria duplo prejuízo para o município. Primeiro, a não circulação dos recursos daquele município, a redução da atividade econômica. E o segundo, o problema do deslocamento da população para municípios vizinhos para fazer as suas atividades bancárias. Pois bem, os lotéricos têm jogado um papel importantíssimo em todo o país. Essa é a agência bancária de grande parte dos municípios pequenos do Brasil. Faltava um pequeno pedaço, que era corrigir as injustiças, porque a Caixa cobre média de R$ 5,00 a R$ 6,00 para receber conta de água, de luz, de telefonia e repassa aos lotéricos o valor ínfimo de R$ 35,00 a R$ 0,50 centavos. Parabéns aos lotéricos, vamos ter mais essa grande vitória e vamos lutar muito. Os lotéricos têm uma frente parlamentar que todos os deputados e todos os partidos participam. Bom, Jacine, a gente viu que tem palmas aos fundos de quando os parlamentares falavam a favor da votação, da urgência desse projeto, é que vários lotéricos estavam aqui no plenário da Câmara dos Deputados assistindo à sessão, pressionando para a votação, então, desse projeto de lei. São 13 mil loterias no país que empregam aproximadamente 60 mil pessoas, segundo a categoria. O projeto de lei agora vai ficar disponível para os deputados para ser votado a qualquer momento. Dini, e já tem sessão convocada para amanhã, de manhã, né? 9 horas da manhã, já tem a sessão convocada para esse horário amanhã. Isso mesmo, Jacine. A pauta de amanhã, entre os projetos que estão aí prontos para serem votados, está o término daquela proposta que estabelece a renegociação das dívidas de produtores rurais e de empresas do agronegócio. Dando aí a permissão para que quem deve ao governo federal possa parcelar dívida por até 15 anos e tenha desconto total nos juros e nas multas também, assim, nos encargos. Mas outros projetos de lei também estão na fila aí para serem votados. E entre eles eu coloco aquela proposta, inclusive que estava pautada para hoje, mas acabou ficando para amanhã, a proposta que estabelece aí metas para redução das mortes no trânsito, que diminuiu pela metade aí em 10 anos. Lembrando que cerca de 50 mil pessoas morrem por ano vítimas de acidentes de trânsito no Brasil, Jacine. E ainda tem sessão do Congresso também convocada, né, Dini? Isso mesmo, tem sessão do Congresso Nacional convocada para as 2 horas da tarde e na pauta são 5 vetos presidenciais que foram separados pelos partidos para que sejam votados no painel eletrônico, ou seja, para que cada parlamentar identifique como se posiciona a respeito desses determinados assuntos. E desses vetos presidenciais eu destaco um que trata da reforma política, que trata do limite de doação de pessoas físicas para os candidatos. Esse limite era de 10 salários mínimos e foi vetado pelo presidente, então ficou acabando sendo com o limite atual que é de 10% da renda declarada no ano anterior da pessoa. Outro veto presidencial também trata de várias outras questões que estão aí na pauta. O que eu destaco também são os projetos de orçamento, são 16 projetos de lei que remanejam aí o orçamento geral da União e entre esses projetos que estão listados está o orçamento do ano que vem, que aí tem várias, tantas as despesas, todas as despesas do orçamento público e todas as arrecadações também. Esse projeto é um projeto que geralmente é o último projeto de lei a ser votado no ano pelos deputados e senadores. Ele está na pauta, mas ele ainda não foi aprovado pela comissão mista de orçamento, que é um processo que geralmente acontece antes do projeto ser aprovado no plenário. Tá certo, Dini. Mais algum detalhe? Encerramos por aqui. Encerramos por aqui. A semana provavelmente ainda vai ser longa. Tá certo, Dini. Muito obrigada pelas informações. Boa noite. Boa noite. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, afirmou hoje que vai colocar a reforma da Previdência na pauta do plenário na semana que vem, a partir de terça-feira, se houver os votos necessários para a aprovação. Maia disse que está avaliando com o governo as condições para analisar a proposta antes do recesso. Rodrigo Maia reconheceu que não será fácil votar na semana que vem. O presidente da Câmara voltou a defender o diálogo e disse que até a próxima quarta-feira a base aliada terá uma sinalização mais clara sobre o apoio ao texto. Para aprovar uma emenda constitucional são necessários pelo menos 308 votos em dois turnos de votação. A reforma da Previdência deve começar a ser discutida no plenário nesta quinta-feira, mas a expectativa de votação é só para a semana que vem. O deputado Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul, vice-líder do governo na Câmara, afirmou que é preciso garantir pelo menos 400 deputados em plenário para votar a reforma. Marum fez um cálculo. Segundo ele, o governo ainda precisa de mais 40 ou 50 votos para submeter o texto com segurança à análise dos deputados. Carlos Marum também garantiu que vai apresentar o parecer final à CPMI da JBS nesta quarta-feira e afirmou que estuda pedir o indiciamento do ex-procurador da República, Rodrigo Janot. Eu entendo que a delação em si, os benefícios têm que ser imediatamente anulados. A partir daí, o que vale do que eles disseram? Bom, aonde eles apresentarem provas lícitas, licitamente obtidas, eu penso que essas provas, a princípio, não devem ser desconsideradas. Agora, o que eles falam e as provas que foram obtidas de forma ilegal, eu entendo que essas estão prejudicadas. Pode resultar, sim, a partir daí, num pedido de indiciamento. Do Janot. Do Janot e do caso do Pelela, que a princípio era ou o seu representante ou aquele que lhe traía não levando as informações. Se o seu principal assessor sabia, é impossível que o chefe não soubesse. Mas eu pretendo nem partir para esse tipo de... Pretendo nem seguir por essa tese. Eu pretendo seguir pela tese o seguinte, o que o Pelela fazia nessas negociações se ele é chefe de gabinete? O que o Pelela fazia nessas negociações se ele é chefe de gabinete? No meu maior dever, representava o procurador Janot. Carlos Marum deve apresentar o relatório na CPMI da JBS na quarta-feira pela manhã e à tarde deve tomar posse como ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República. As chamadas fake news ou notícias falsas não são nenhuma novidade, mas o impacto eleitoral da disseminação dessas informações pela internet tem preocupado especialistas. De olho nas eleições de 2018, o Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional vai promover um seminário sobre o tema nesta terça-feira. Você já recebeu alguma dessas mensagens? O Banco Central anunciou que vai aumentar o preço da gasolina. É verdade ou é mentira? É mentira! E nem é o Banco Central que cuida do tema. Pablo Vittar vai apresentar um programa infantil? Também é mentira! Para conferir a veracidade, há até páginas específicas só para checar as informações. As montagens, a par de constituírem piada nas redes sociais, elas podem induzir pessoas de boa fé, pessoas menos politizadas, a imaginar certos diálogos sórdidos, criminosos, ilegais e imorais, e molde a prejudicar um candidato inocente. Aí, o que pode parecer brincadeira, fica muito sério. Nós temos uma característica do ser humano que é a característica da ingenuidade. Ele não faz um questionamento daquilo que ele recebe. Então, com certeza, isso tem uma influência nas eleições. Um exemplo do impacto eleitoral das fake news é o das últimas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Há até uma investigação oficial sobre a suspeita de que agentes russos teriam impulsionado fake news para desequilibrar o resultado das eleições a favor de Trump. No Brasil, a USP estima que cerca de 12 milhões de pessoas espalham notícias falsas sobre política. Há ainda o uso de perfis falsos e de robôs para disseminar informações mentirosas. Combater esse fenômeno será o grande desafio das eleições de 2018. Em busca de soluções, o Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional vai promover nesta terça-feira um seminário sobre o tema. Muitas vezes o eleitor pode tomar sua decisão com base em uma informação mentirosa. E isso é preocupante porque será uma campanha curta, será uma campanha onde as redes sociais serão muito mais importantes do que foram nas eleições passadas. E isso poderá eventualmente afetar o resultado eleitoral. O seminário começa amanhã às 10 horas da manhã no Senado e pode ser acompanhado pela internet na página www.interleges.leg.br As comissões de Constituição e Justiça e de Seguridade Social discutiram em audiência pública dois projetos que aumentam a carga tributária do cigarro. Os participantes debateram qual seria a melhor forma de desestimular o vício sem contribuir para o aumento do contrabando. Essa propaganda diz que as empresas de cigarro manipulam a quantidade de nicotina para aumentar o vício. Ela está sendo veiculada lá nos Estados Unidos pelas próprias companhias de tabaco. Claro, por uma determinação judicial. Tudo começou com o pedido do governo Clinton, em 1999, para que a indústria tabagista compensasse o Estado pelos gastos com doenças causadas pelo fumo. Esse princípio é o mesmo de dois projetos de lei que tramitam na Câmara e foram discutidos em audiência pública das comissões de Constituição e Justiça e de Seguridade Social. Um deles institui a chamada CID Tabaco, uma contribuição específica para custear o tratamento aos dependentes de cigarro. O outro obriga as empresas do ramo a ressarcirem o SUS pelos gastos com o tratamento de doenças provocadas pelo fumo. O déficit entre o que o Brasil arrecada com impostos da indústria do cigarro e o gasto que tem com perda de produtividade e tratamentos médicos causados pelo fumo é de 44 bilhões de reais. O tabagismo é a maior causa evitável de mortes do mundo. Desde que o Brasil aderiu à Convenção Quadro da OMS em 2005, algumas medidas foram tomadas para evitar a dependência do cigarro. A principal delas, para a ONU, é a que mexe no bolso. Aumentar os impostos faria com que os custos fossem repassados ao comprador e diminuíssem o consumo. No início deu certo, o consumo caiu e a arrecadação aumentou. Mas quem é contra a elevação da carga tributária argumenta que essa estratégia não funciona mais. Nos últimos anos a arrecadação já não tem aumentado mais. Já tem se mantido constante nos últimos anos. Para esse ano de 2017 a tendência é de se reduzir um pouquinho. Temos hoje uma carga sobre cigarro bastante elevada atendendo as políticas de controle do tabagismo. Além disso, para os críticos, a demanda estaria migrando para o comércio ilegal. Mas essa especialista discorda. Tivemos uma redução na prevalência de fumantes, na proporção de fumantes na população. Agora, os fumantes que continuam fumando, houve um aumento da proporção de fumantes que consomem do cigarro do mercado ilegal, cigarro contrabandeado. A resposta é ratificar o protocolo para eliminar o mercado ilegal de cigarros que está vinculado à Convenção Quadro, que tramitou aqui nesta casa, já foi aprovado e agora está tramitando no Senado. Para o deputado que pediu a realização da audiência, é necessário ainda conciliar políticas contra o cigarro com a proteção ao pequeno produtor que depende do cultivo de tabaco. Isso para que a agricultura familiar não seja tragada por mais impostos. Nós estamos tentando construir uma política que contemple a iminência de se fazer uma migração para outras culturas e também que a gente consiga cada vez mais conscientizar as pessoas de que o fumo faz muito mal à saúde. Quer dizer, isso é um grande desafio, porque não é acabando com a fumicultura do Rio Grande do Sul que nós vamos acabar com esse hábito tão nocivo de fumar. Quem é vítima de um crime de menor relevância deve fazer um registro da ocorrência. Mas onde isso deve ser feito? Essa questão simples envolve uma queda de braço entre as forças de segurança. Termo circunstanciado de ocorrência, ou TCO. Esse é o nome do registro da ocorrência. Santa Catarina é uma referência nessa área. Lá, qualquer policial pode fazer o termo. E online, na hora. A experiência foi exibida na Comissão de Segurança Pública da Câmara. O tempo que um policial militar de um estado que não lavra o TCO e de forma eletrônica ele leva para atender uma ocorrência, o meu policial em Santa Catarina, ele consegue resolver cinco ocorrências. Isso dependendo. Se nós falamos em pequenas cidades, essa relação pode ser de um para vinte. O exemplo é bom, mas na visão dos delegados da Polícia Civil, é errado. Santa Catarina estaria contrariando a Constituição. É uma atuação considerada inconstitucional, basicamente através de termos de cooperação do Ministério Público, às vezes com o Tribunal Local e com a própria Secretaria de Segurança Pública, contrariando uma matéria que não está pacificada, tanto que está sendo discutida aqui no Congresso Nacional. Para os deputados, o resultado dessa briga é um cidadão mal atendido. Quem apaga o preço é o cidadão brasileiro. Tivemos em 2016 mais de 62 mil mortes. Então é um sistema que não funciona. No Brasil, nós temos a estatística que tem o IPEA e a Fundação Getúlio Vargas como autores. Apontam em torno de 8% dos crimes de homicídio sendo devidamente elucidados, enquanto no Chile e nos países de toda a América Latina é uma média acima de 70%, 80%. Mais importante do que entender que existe uma briga entre as corporações é entender as raízes dessa disputa. Aí os diferentes polos envolvidos nesse debate apontam no mesmo sentido. O desenho da Constituição feito para a nossa segurança pública. Uma discussão que vai parar lá na possibilidade de unificar a Polícia Militar e a Polícia Civil. Países que unificaram, como a Alemanha e como a Áustria, tiveram ali o aumento da efetividade da resolução dos problemas de criminalidade. Apresentaremos um relatório em junho do ano que vem. Então, todos esses procedimentos juntos vai nos dar a condição de, nos próximos, em médio e longo prazo, nós termos resultados satisfatórios e a redução dos índices de criminalidade que existem no nosso país. Um projeto de lei em análise na Câmara obriga o Ministério do Trabalho a monitorar em outros países o trabalho infantil e o trabalho forçado na confecção de produtos importados. Pela proposta, seria elaborado um relatório anual impondo restrições à importação de bens produzidos em países onde houver irregularidade. Uma audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Econômico reuniu especialistas para discutir o assunto. Que é preciso acabar com o trabalho escravo e o trabalho infantil ninguém discute. Mas especialistas que participaram da audiência pública na Câmara apontaram dúvidas sobre a melhor forma de combater essas práticas. Representantes do governo brasileiro lembraram que o país já assinou tratados internacionais de combate ao trabalho escravo e trabalho infantil. Eles questionam a eficácia de se criar um relatório anual sobre a produção em outros países. Discutir qual a maneira mais efetiva de você avançar nessa causa. Não é necessariamente fazendo um relatório sobre 192 países a respeito de todos os seus setores produtivos e de todas as suas empresas para ver como está a questão do trabalho infantil e do trabalho escravo. Eu acho que nós temos que operar de uma maneira inteligente dentro dos recursos que temos e dentro das nossas possibilidades para fazer avançar essa causa. A preocupação básica do Ministério da Indústria, Comércio, Exteriores e Serviços é avaliar a possível repercussão econômica e o impacto dessa medida numa eventual aprovação à luz da política comercial brasileira e dos compromissos assumidos pelo país no âmbito da Organização Mundial do Comércio. O presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção afirmou que a elaboração do relatório sobre o trabalho escravo e infantil é possível e benéfica para o país e a medida não vai prejudicar a economia brasileira. Pelo contrário, representa, segundo ele, uma tendência que outros países estão adotando. É possível, sim, com as limitações hoje conhecidas, mas o Brasil seria adotado de um instrumento que outros países já têm e que ele exerce aqui dentro do nosso território com políticas muito firmes e assertivas no combate a essas questões envolvendo trabalhos em condições não ideais, trabalhos em condições degradantes. A procuradora do trabalho, Patrícia Sanfelice, afirmou que é fundamental punir e fiscalizar as práticas de trabalho degradante, mas defendeu que a fiscalização dentro do Brasil é mais importante do que pensar no monitoramento internacional. Antes disso, eu preciso naturalmente pensar no que eu já tenho, que é a obrigação de fiscalizar cadeias produtivas com relação ao trabalho escravo e infantil no nosso território nacional. Então, restringir esse tipo de fiscalização é um problema anterior que precisa ser resolvido antes de se pensar em fiscalização de cadeia produtiva em ambiente internacional, por mais importante que isso seja. O relator da proposta na Comissão de Desenvolvimento Econômico afirmou que vai considerar a opinião dos debatedores para finalizar o relatório que será analisado pelos deputados. Nosso país precisa preservar as suas normas e fazer com que elas se efetivem no combate ao trabalho forçado e ao trabalho infantil e ao mesmo tempo precisamos estar alinhados àquilo que acontece no mundo hoje em relação à aplicação dessas normas para extirparmos do Brasil e do mundo essas práticas tão horríveis que atentam contra a vida. A Comissão de Defesa do Consumidor aprovou um projeto que obriga os bancos a disponibilizar mais de um sistema de identificação nos caixas eletrônicos. Quem lida com bancos está acostumado a ter uma senha numérica para realizar operações. Por questões de segurança, os bancos sempre procuram inovar nos processos de autenticação para evitar fraudes aos clientes. Uma dessas inovações é o sistema biométrico, onde a pessoa valida a operação no caixa eletrônico com sua impressão digital. Se, por um lado, os bancos oferecem maior segurança, por outro, clientes reclamam de problemas na hora da identificação da digital. Essa falha costuma cancelar a operação e deixa o cliente frustrado. O deputado Wellington Prado foi relator de um projeto na Comissão de Defesa do Consumidor que determina que os bancos devem obrigatoriamente oferecer duas opções de identificação ao cliente, a senha e o sistema biométrico. O cliente tem o direito de escolher, especialmente os idosos e tem muitas outras pessoas também, que têm dificuldade na hora de identificar a sua digital, a sua biometria e não conseguem utilizar o sistema, às vezes pagar uma conta, utilizar um caixa eletrônico. E esse cliente tem o direito de fazer a escolha e o banco ficou obrigado a informar que o cliente pode fazer essa solicitação, que os mesmos serviços que sejam oferecidos pela biometria sejam oferecidos também com outras formas de segurança, como é utilizado hoje as senhas com números, com letras, datas de aniversário, outros códigos e a pessoa possa realmente escolher para não ficar privada de utilizar um direito que é ter acesso ao sistema financeiro. O projeto já foi aprovado pela Comissão de Defesa do Consumidor e agora segue para análise da Comissão de Finanças e de Tributação. Esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens é só acessar o nosso portal na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau. Tchau.